Oi, oi! É tempo de quarentena, a recomendação para todo mundo é ficar em casa, aí dá fome, a gente também fica vacilando se pode ou não pode no mercado, que hora que vai, e também fica com pena de desperdiçar os alimentos, então hoje até para ajudar quem está buscando dicas do que cozinhar em casa. E para aproveitar um pouco do tempo livre aqui, eu resolvi fazer uma panqueca, mas é uma panqueca diferente, é uma panqueca de beterraba, mas não com a própria beterraba, na verdade com todo o resto da beterraba que às vezes a gente não aproveitaria. Então eu vou usar os talos, eu vou usar as cascas e eu vou usar a água que eu usei para cozinhar minha beterraba, porque na verdade, assim, essa minha beterraba aqui vai virar salada, então eu vou guardar ela para depois. As folhas eu comprei na feira, uma beterraba com as folhas, com os talos e tudo mais, bem bonitona, e as folhas eu já cortei fininho e refoguei com cebola igual couve, e aí agora eu vou ensinar para vocês o que fazer com o restante, com os talos e com as cascas, vamos lá? Primeira coisa para render, vai render mais ou menos umas 10 panquecas, tá? Vão dois ovos inteiros, dá para enxergar aqui? Dá, ó, caindo dentro do copo do liquidificador. Aqui estão as cascas das beterrabas que eu descasquei. Elas estão cozidas, foram cozidas só na água e eu coloquei aqui. E aqui a principal parte que torna a nossa massa um pouco mais nutritiva, porque ela tem bastante fibra, que são os talos da beterraba, dá para enxergar bem? Os talos da beterraba que eu cortei em pedacinhos, ó, mais ou menos desse tamanho, tamanho dos dedinhos, e a gente vai usar na nossa massa. Eu diria que aqui tem um pouco mais que uma xícara de talos de beterraba, e talvez a gente tenha que usar, talvez um pouco mais de farinha, um pouco mais de água, agora, quando a gente for bater a nossa massa, a gente vai descobrir. A gente coloca também com esses ingredientes, coloca uma pitadinha de sal, me abaixando para pegar um sal aqui, que o sal deve estar ali embaixo. E vamos lá. Primeiro, ai, nesse copo aqui eu esqueci de dizer, tá a água do cozimento da beterraba, que eu achei, resolvi aproveitar, porque também aqui tá as vitaminas e... porque também ajuda a ficar com aquela cor mais bonita da beterraba. Então aqui tem 350 ml de... da água do cozimento da beterraba. Eu vou colocar só um pouquinho aqui, derramar um pouco no balcão também, pra gente só primeiro conseguir bater esses talos. Aí agora vai ficar aquele barulho bom do liquidificador, maravilhoso. Até a gente só botar pra funcionar aqui. Aí a gente pega e faz assim, fazer aquela mágica, pega aqui na hora de ver, vira a câmera, muito bem. Olha que bonita! Eu agora vou desligar um pouquinho pra mostrar pra vocês. Aí aqui dentro desse potinho tem uma xícara de farinha, tá? Aí a gente vai colocando aqui com o liquidificador ligado mesmo, aos poucos, pra ver se a nossa massa vai pegar o ponto. Vamos lá? Vocês viram que eu experimentei no dedo, né? Que era pra ver se a massa tinha sal e como é que tava o ponto dela. Ela tá bem grossinha, mas eu acho que ela tá ok de farinha. Eu vou colocar o restante da nossa água. Então foram 350 ml da água do cozimento da beterraba e vou bater de novo. Aí a gente vai olhar agora, em tese, nossa massa está pronta. O truque que eu aprendi desde pequena pra saber se a massa do panqueca tá boa. Na verdade são dois os truques, tá? Um é o que tu vê no liquidificador, que você coloca a mão. A mão tá limpa, né gente? Mão de cozinheira tá limpinha. Vê se tu sente um pouquinho de farinha nos grãozinhos fazendo esse movimento com os dedos. Eu sinto, eu acho que tá boa. Mas a prova dos nove mesmo é na hora que a gente vai fritar as nossas panquecas. Então eu deixei a frigideira preparada aqui. Vou fazer a primeira, puxando a câmera, ó. Olha só, é praticamente uma grua, gente. E vou fazer a primeira panqueca. E aí a gente vê se vai funcionar, se a massa tá boa, se precisa de mais farinha ou não. Porque daí vocês também veem qual é o ponto da massa e a cara da panqueca. Eu vou fazer uma aqui, ligar o fogão. Deixa eu ver se eu consigo focar na minha frigideira. A gente põe essa panela pra lá. A gente põe uma liquidificadora pra cá. É o primeiro vídeo, né gente? Nunca fiz isso. Então é o seguinte, tá funcionando até. A gente coloca com a frigideira ligada. Uma gotinha de óleo. E usa uma toalha de papel pra espalhar. É uma frigideira antiaderente. Essa aqui é a minha frigideira preferida de fazer panqueca. Pelo tamanho, porque ela não gruda. São duas qualidades. Essa massa fica melhor de trabalhar se a gente deixar ela parada uns 20 minutinhos. Mas como eu não vou ter edição nesse vídeo, eu quis mostrar pra vocês como é que é feito na hora. E a nossa massa. Olha aqui, eu nem mostrei pra vocês no final a cara dela, a lindeza. É muito bonita, né? Então vamos lá. Esquentou a minha frigideira. Agora eu vou pegar. Deixa eu ver se tem um jeito de eu não atrapalhar. Vai ter que ser... Eu vou trocar a boca do fogão, gente. Se eu trocar a boca, não. Não tem essa. Tá bom. Não sai ao vivo. Ó, pega uma concha da massa. A frigideira tá quente. Coloca em cima. E gira a frigideira pra nossa panqueca se espalhar. Eu acho que a nossa massa ficou um pouquinho grossa demais. Mas vamos testar agora quando sair essa primeira panqueca. Vou pegar no prato pra colocar as panquecas prontas. O fogo pra assar as panquecas ele é bem fraquinho, ó. Eu enfiei a espátula aqui. Detonei minha massa de panqueca. Agora é tudo certo, gente. Só um sentinho. Ó, quando ela começa a ficar, ela já fica toda assim... De uma cor de cozida em cima. A gente vira. Eu, como falei pra vocês, que a nossa massa é um pouquinho grossa. Eu vou colocar mais uns... 100ml de água aqui, tá? Direto na massa. Mistura com a concha, enquanto a outra panqueca frita. É, eu vou botar com uma... Um peso melhor. E aí, vira o nosso prato. Vamos testar a próxima. Vamos testar a próxima. Ver se funcionou, botar água. Agora sim. Vocês viram? Tu põe uma concha de massa. Só dá uma giradinha na frigideira. E a massa da panqueca se espalha toda. Ó, vou botar pertinho aqui pra ver que ela tá bem brilhante. Significa que ela tá crua. Quando ela fica mais opaca, daí já tá no momento de virar. Tem gente que tem aquela habilidade de virar e tal. Não é o meu caso. Então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa receita com talos... Talos, água e cascas da beterraba. Tá uma delícia. Eu espero que vocês façam em casa e divirtam-se. Boa quarentena pra todo mundo. Vamos lá. Quanto antes a gente parar, antes a gente vai poder voltar a se abraçar.